Olá, para quem não me conhece, eu sou o César. E eu tive a ideia de fazer essa campanha de financiamento coletivo pela minha própria experiência de superação de uma depressão profunda que durou aproximadamente três anos. Ao longo desse tempo eu vinha fazendo um tratamento numa instituição chamada CAPS, que é uma instituição pública de tratamento psicoterapêutico, pessoas com depressão, com dependência química e outros transtornos mentais. E durante a evolução desse tratamento, em 2016, meados de 2016, eu voltei a praticar natação, que é um esporte que eu já pratiquei no passado. Acabei colocando como meta uma travessia marítima chamada Fuga das Ilhas. A Fuga das Ilhas era a minha grande meta atingível, que tinha o objetivo de me dar um foco mesmo, de prevenir recaídas com a depressão e principalmente de melhorar meu corpo, melhorar minha mente e melhorar minha nutrição. Minha história toda é contada em mais detalhes no documentário que eu lancei em 31 de dezembro do ano passado, Fuga para a Realidade. Você pode assisti-lo aqui abaixo. Nesse ano, eu vou realizar quatro travessias marítimas, essas que você está vendo na tela. Todas elas vão ser documentadas e, durante o ano, eu vou disponibilizando um documentário para cada prova realizada e, no final do ano, um quinto documentário com o ano inteiro. Ao longo do tempo do treinamento, também vou colocando vídeos semanais para divulgar todo esse processo de treinamento e preparação. Esses documentários vão ser disponibilizados gratuitamente na internet. Tentar o máximo possível com que cheguem nas instituições de tratamento de pessoas com depressão ou dependência química. Vou enviar isso para a rede de atenção psicossocial do Ministério da Saúde, que, ao todo, atende por volta de 10 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Eu acredito que, através de dar exemplos reais, uma pessoa normal como eu, que não é nem rica e nem famosa, estimula muito mais as pessoas a realmente mudar seu estilo de vida e lutarem para sair de estados de depressão e até de dependência química. Você pode me apoiar nessa iniciativa com qualquer valor. Juntos nós vamos influenciar milhões de pessoas, vamos estimulá-las a adotar um estilo de vida mais saudável, vamos dar exemplos de superação e, principalmente, de cura. Eu conto com a sua ajuda e entendimento sobre a importância desse projeto. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo diretamente por e-mail, para tirar dúvidas ou para me dar sugestões. E aí, você vem comigo?